Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Já sabe que pode e deve acompanhar-nos sempre através das plataformas de podcast e também no YouTube. É aqui que esclarecemos os grandes temas de saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo e hoje vamos juntos aprender um pouco mais acerca da importância do sono para a saúde. O sono é de facto um dos pilares vitais para a saúde física e mental, a par de uma alimentação equilibrada e também da prática de exercício físico regular. Mas as estatísticas são preocupantes. Na verdade, cerca de 61% dos portugueses entre os 18 e os 69 anos de idade sofrem atualmente de perturbações do sono. Para analisar esta estatística, eu já estou muito bem acompanhada. Tenho comigo a doutora Tereza Paiva, é médica, neurologista e é também a maior especialista de medicina do sono em Portugal. Doutora Tereza, muito obrigada por se juntar ao podcast Faz Bem à Saúde. Temos aqui um tema importantíssimo, é vital o sono para a nossa saúde física e mental. É, dormir faz mesmo bem à saúde. Exatamente. Então, bom dia Patrícia, muito obrigada por este convite, a si e a médicos naturalmente é muito agradável estar aqui. E esses números são de facto muito preocupantes e eu falaria antes do mais das causas. Exatamente, o que é que está na base destas perturbações. O que é que está na base destas perturbações. E obviamente é o estilo de vida. O estilo de vida dos portugueses atualmente é muito disruptivo e tem que ser mudado forçosamente. E é disruptivo porquê? Porque se deitam cada vez mais tarde, se levantam cada vez mais cedo, trabalham cada vez mais horas, têm cada vez mais preocupações e mais coisas para fazer, estão no trabalho, são frequentemente interrompidos por tudo e mais alguma coisa, precisam imenso multitasking no trabalho, tudo isto é péssimo, péssimo e efetivamente quando se trabalha mais de 60 horas por semana e junta-se o trabalho e o trabalho doméstico, o trabalho doméstico é trabalho e tem que ser considerado, quando se trabalha mais de 60 horas por semana entra-se em risco de burnout. Quando se trabalha 50 horas por semana as pessoas começam a ter problemas. E quando se trabalha 55, tem problemas de certeza. Portanto, está a ver... Isto está aprovado, não é? Sim, são as estatísticas, é evidente que há sempre grandes variações individuais, mas estas são eventualmente as causas que estão por trás desta vida. E isso faz com que Portugal, que é um país lindo, cheio de sol, com uma paisagem fantástica, com uma comida maravilhosa, esteja, em termos da felicidade e dos países, das nações do mundo, esteja no lugar 56, portanto, em 56. Isto é péssimo, pensando nós que a grande parte dos países europeus ocupam os primeiros 20 lugares. Claro, portanto, é muito importante olharmos para estes números. Sim, e nós temos mesmo que mudar o nosso estilo de vida. Temos de mudar comportamentos de base, de raiz, não é? Exatamente. E é para isso que aqui estamos também, para esclarecer alguns desses comportamentos que podem e devem ser mudados. Quando falamos aqui de perturbações do sono, de que tipo de perturbações, que tipo de distúrbios é que estamos a falar? A mais importante, que nunca temos as estatísticas certas, é a privação de sono. Privação de sono e insónia são duas coisas diferentes. A privação de sono é dormir pouco porque não se quer dormir mais. Insónia é dormir pouco porque não se consegue dormir mais. São duas coisas diferentes. A insónia é, digamos, o quadro clínico mais frequente. E a seguir vem a apneia do sono, que é também muito frequente. Depois há outros quadros clínicos, portanto, designadamente a síndrome das pernas inquietas, aos movimentos periódicos do sono, o bruxismo e depois as doenças médicas, portanto, o cancro, a hipertensão, as doenças cardíacas, todas essas coisas interferem muito negativamente no sono. E, naturalmente, as doenças psiquiátricas, portanto, a depressão, a ansiedade e todas as doenças psiquiátricas influenciam o sono negativamente. Portanto, segmentando aqui um bocadinho, que impacto é que estas perturbações do sono podem ter para o organismo, fisicamente? Então, tem um impacto mesmo complicado, porque afetam todo o organismo. E, como afetam todo o organismo, começam por afetar a nossa parte cognitiva. Portanto, nós começamos a ter lapsos com a privação do sono ou com a redução do sono e, depois, a seguir, um aumento do risco de demência. Portanto, não é assim uma brincadeira. Depois, o outro risco é o risco emocional. Portanto, as pessoas ficam mais láveis. Ainda ontem uma doente me dizia que eu chorava por tudo e por nada. Claro, há uma fragilidade latente. Há uma fragilidade emocional muito grande, um maior risco de depressão e um maior risco de ansiedade. Portanto, a pessoa ficar ansiosa por tudo e mais alguma coisa. Isto, depois, é um bocadinho uma bocadinha de rabo na boca, não é? Exatamente. Um provoca o outro e um provoca o outro e aquilo aumenta tudo. Depois, há, efetivamente, toda a parte física. Portanto, desde os olhos à pele, não é? Quer dizer, tudo é afetado, mas os maiores riscos são, efetivamente, o risco de câncer, que eu já referi, os riscos cardiovasculares e cerebrovasculares, portanto, AVCs, infartos de neocárdio, hipertensão, etc. Depois a diabetes e depois todas as doenças reumáticas, as dores, as dores de cabeça, etc. por aí fora. Toda essa parte dolorosa, álgica, é muito afetada. A parte gastroindestinal, o cólon, o cólon irritável, o refluxo gastroesofágico, a teta para aí fora. Portanto, agora, depois podemos ir a todas as outras possibilidades e todas elas afetam e são afetadas pelo sono. Precisamente. Portanto, o sono é, de facto, vital para a saúde física, para a saúde mental. Isto tem também consequências a nível do nosso desempenho no trabalho, por exemplo, das nossas relações sociais. E o sono está na base de tudo isto. É uma das coisas que fica, é que as pessoas ficam muito irritáveis. E, portanto, um dos primeiros sinais é logo a irritabilidade. E a irritabilidade, quer dizer, os nervos à flor da pele, vê-se nas bichas de trânsito de manhã, não é? Que as pessoas eram todas muito irritadas para dormir um pouco e têm uns desastres estúpidos, uns choques, quer dizer, sem fazerem sentido, por causa disso mesmo. E, efetivamente, depois com a família. Portanto, com os filhos, não é? Ficam irritáveis com os filhos. Temos o pavio mais curto, não é? Por assim dizer. O pavio mais curto. Mas depois, como os filhos também ficam irritáveis, aquilo também é um círculo vicioso. Claro que sim. Os filhos ficam cada vez mais mal criados, as pessoas ficam cada vez mais irritáveis e, portanto, aquilo reforça-se mutuamente de uma forma negativa. E depois há os patrões e os patrões irritáveis, que também não é muito boa ideia. E depois até a nossa capacidade de concentração e de desempenho a nível de trabalho, de estudo. Toda a parte cognitiva é afetada, a concentração. Quer dizer, eu disse a um doente outro dia, que vê-se pela forma que fala, que dorme pouco, que não dorme bem. Porque como é que isso se vê? Não vê. Porque vê-se, porque as pessoas passam a ter um discurso que, em termos de variação sonora, é monótono, portanto, é monocórbico. E, em termos de construção de frases, é muito pouco variável e as pessoas tendem a repetir constantemente as mesmas coisas. Percebe? Portanto, este doente repetia a mesma frase, imagino, 20 vezes. Não é? Portanto, é uma das pessoas que é assim, que tem privação de sono, é o trampo, não é? Tem um discurso muito curto. Não é verdade? Tem um discurso muito curto e com poucas palavras. E diz sempre a mesma coisa. Quer dizer, usa sempre as mesmas palavras. Percebe? Isso é sinal de privação de sono. Apesar destas consequências gravíssimas que temos vindo aqui a abordar, a verdade é que nós abordamos a importância do sono com muita leveza. Negligenciamos, até desvalorizamos a importância do sono para o nosso dia-dia, para o nosso cotidiano e para a nossa saúde. Sim, é com uma grande leviandade, não é? Nós não pensamos que o sono assegura a nossa sobrevivência para além de tudo. Percebe? Eu costumo dizer que, quer dizer, Deus não disse crescei e multiplicai-vos. Deus terá dito crescei e sobrevivam. Percebe? Porque, de facto, a sobrevivência é fatal, é mandatória em todos os seres vivos. Sim, em uma necessidade de vivimento. Todos os seres vivos temem, acima de tudo, sobreviver e depois sobreviverem é que se multiplicam. E esta noção da sobrevivência é muito importante. Portanto, é muito importante o que acontece durante o sono porque isso garanta a nossa sobrevivência. E se nós não dormirmos bem e não dormirmos o suficiente, temos uma menor esperança de vida. Quer dizer, morremos mais cedo. Portanto, e temos uma pior qualidade de vida. Isto é, vivemos pior. Ora, percebe? Portanto, esta noção de que o sono não tem importância é uma noção tonta e eu acho que muitas pessoas gostariam que o sono fosse como uma lâmpada. Carrega-se no botão, aí vai, apaga. Pois automático, não é? Pois, carrega-se no botão e dorme-se. E o sono não é assim, e graças a Deus não é assim, porque se fosse assim funcionava tão estupidamente como uma lâmpada. Acende e apaga, não é? O sono é muito mais complexo e com todos os fenómenos biológicos complexos, tem as suas regras. É mais sofisticada. Nós temos também de contribuir para isso, não é? Temos a nossa forte parte de responsabilidade e já lá vamos também falar um bocadinho sobre estas rotinas e estes comportamentos que podemos e devemos adotar no nosso dia-a-dia para melhorar a qualidade do nosso sono. Também gostaria de esclarecer aqui uma ideia muito generalizada. muitas vezes diz-se que ou temos a ideia de que as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas mais criativas, os grandes génios da humanidade que dormem pouco, que dormem menos. Isto tem um fundo de verdade? É uma enorme mentira. É mesmo mentira. Porque os génios que mais marcaram a época moderna e que foi o Einstein que dormia 10 horas, o Darwin que dormia 8 e mais uma sexta, e o Beethoven na música que dormia 8 horas certas regularmente, portanto, são génios com grande criatividade que mudaram o que havia nos campos deles de uma forma substancial, dormiam bem. E todos os estudos que existem, exceto exceções, é claro que há sempre exceções, não é? Há sempre exceções. O Tesla dormia poucochinho, mas também tinha algumas perturbações. Mas se vir, eu costumo dizer, as pessoas agora como seguiam todas pelas partes económicas e financeiras, os homens mais ricos do mundo também dormem bem. E muitas horas, por exemplo. Portanto, é fundamental reservar. O Steve Jobs dormia pouco, um bocadinho menos, teve um cancro do pâncreas, portanto, não foi assim uma brincadeira. Claro, há consequências. Mas o Bill Gates, o tipo da Amazônia, dormem 7 a 8 horas, como é suposto na idade deles. O Musk dorme um bocadinho menos, dorme 6 e às vezes faz disparates, não é? Portanto, as pessoas mais ricas, os grandes atletas, o Ronaldo dorme 8 horas, quer dizer... Há esta preocupação de reservar o tempo necessário, Porque se não dormissem não eram capazes de... De ter um desempenho... De ter um desempenho de altura. A altura. Porque, efetivamente, os sonhos aumentam a criatividade. E há imensas descrições do Paul McCartney, do Kekulé, físicos, portanto, em todas as artes, o Castanheda, o Carver, que descobriram ou que fizeram as suas obras na sequência de as terem sonhado. E, portanto, a gente tem que perceber que temos, efetivamente, um organismo fantástico que dorme e sonha, não é? Que dorme e que sonha e que não o podemos estragar. E como é que não o estragamos? Podemos também tirar proveito dele, não é? Encontrando este equilíbrio, de facto, entre aquilo que temos de promover para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Eu digo sempre que o sono é o meu superpoder. E é verdade. É verdade, é o meu superpoder. Estou cansada, durmo. Preciso de fazer qualquer coisa, durmo. preciso de... Não há nada como um sono reparador em todos os sentidos. É mesmo o meu superpoder. Estou-lhe a dizer, se tenho algum poder é o sono. O que é certo é que é natural que aconteçam noites mal dormidas, que aconteçam perturbações ocasionais ao nível do sono, mas quando é que na realidade nós devemos procurar ajuda médica? Há pessoas que agora já me procuram ao fim de um mês de problemas. teoricamente se uma coisa acontece mais que três vezes por semana durante três meses devem vir ao médico. Esta é uma regra universal. Mais que acontecer três vezes por semana durante três meses devem ir ao médico. Muito bem. E também há outra estatística preocupante que é o facto de Portugal ser um dos maiores consumidores de benzodiazepinas na União Europeia. Portanto, as benzodiazepinas estamos aqui a falar também da classe dos sedativos para dormir. Esta dependência é preocupante? É muito preocupante. Eu não prescrevo benzodiazepinas de uma forma geral e não prescrevo hipnóticos de uma forma geral. E está a ver? Eu vejo imensos doentes de sono. Não é importante? É porque há outras alternativas. E as alternativas obviamente dependem do diagnóstico. Quer dizer, muitas pessoas pensam que a gente pode dar uma dica como vem nas revistas não sei o que. Agora é isso e dorme. Não é bem assim. Tem que se fazer um diagnóstico sério e muitas vezes as pessoas têm quadros que são multifatoriais. E esses quadros multifatoriais têm que ser analisados e têm que tratar os vários fatores. Não é? Portanto, se uma pessoa teve um trauma na infância não tem que tratar esse trauma. Apesar de ter já 40 ou 30 ou 50 anos tem que ir ao trauma da infância. Se a pessoa tem uma doença tem que ver e equilibrar com essa doença. Se a pessoa trabalha muito tem que trabalhar menos. É etc. Por aí fora. Há muitas coisas que podem envolver uma mesma pessoa. E isso é muito importante de perceber. Agora, efetivamente nós precisamos de ter comportamentos proativos para o sono. Portanto, esses comportamentos são ter horários regulares. Mais ou menos regulares. Portanto, a hora de levantar e a hora de deitar serem mais ou menos parecidas e não serem ter dias. o mesmo é com os horários das refeições. As pessoas devem ter refeições mais ou menos regulares. Não devem jantar muito tarde e não devem jantar muito à noite. e a coisa melhor que se prova é a dieta mediterrânea. Portanto, com legumes, com frutas, com frutos secos, com lacticínios, com ovos, com peixe, com carne, com carne, com poucas carnes vermelhas. É basicamente isso. Depois, outra coisa muito, muito importante é o exercício físico. O exercício físico, quer dizer, as pessoas, a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos duas horas por semana. Nós fizemos um estudo durante o Covid em cerca de 5 mil e tal portugueses, continente e ilhas e verificamos que quem fazia exercício entre 4 e 9 horas por semana estava melhor que quem não fazia nada, quem fazia até 3 e quem fazia mais que 10. Portanto, eu atualmente recomendo 4 horas que são fáceis de fazer e que é meia hora todos os dias e ao fim de semana um bocadinho mais. Basta uma pequena caminhada para nos pormos a mexer, não é? Para pôr o organismo a funcionar. E um bocadinho mais ao fim de semana e ao fim de semana um ar livre, que essa é a outra recomendação. As pessoas atualmente estão sempre dentro de casa e como estão sempre dentro de casa não apanham sol. Portanto, as pessoas têm que estar o ar livre. Sem dúvida, a vitamina D é importantíssima. E nós aqui em Lisboa temos ao pé do rio, ao pé do mar, nas praias, nos jardins, nas florestas, onde quiserem, em sítios despoluídos, têm que estar o ar livre. E portanto, e agora estão mesmo as crianças, é tudo de coisa, é os centros comerciais, não. Quer dizer, ar livre, ar livre, ar livre. que é um país lindo. Depois, efetivamente, a outra coisa é o estilo de vida, não é? O estilo de vida. A pessoa não deve trabalhar demais, nem trabalhar de menos. Trabalhar de menos faz mal. Não fazer nada, faz mal. E trabalhar demais também faz mal. Portanto, isto tem tudo a ver com equilíbrio, não é? Tudo tem que ver com equilíbrio. E depois, não devem fazer multitasking, nem devem andar feitas baratas tontas, a fazer 40 mil coisas ao mesmo tempo. O multitasking não se deve fazer, as interrupções também não. É evidente que os conflitos devem ser evitados no trabalho e os conflitos são completamente devastadores, geralmente. Sem dúvida, isso tem uma influência terrível. É uma influência terrível e muito negativa. No descanso, no sono, na nossa saúde. Tanto em quem faz o conflito. Claro. Portanto, nos agressores, como quem é vítima, como quem observa. É no trabalho, portanto, o agressor tem problemas, a vítima também e quem observa também. Claro. Portanto, não fica... Há toda uma instabilidade que tem as suas... Há uma instabilidade enorme. Portanto, há uma série de comportamentos que nós, de facto, podemos e devemos adotar com vista a este equilíbrio, a esta saúde física e mental, a melhoria da qualidade do nosso sono. E depois também é muito importante aqueles comportamentos que nós temos imediatamente antes de nos irmos deitar. Não é? Podemos adotar determinados comportamentos que vão ajudar a uma boa noite de sono. Falava-me aí também da questão da alimentação. Na vez anterior faltou dizer uma coisa que não se deve dormir nem de menos nem de mais. Portanto, dormir demais faz muito mal ou é uma doença ou, quer dizer, dormir mais que 10 horas para um adulto da vossa idade faz mal. Bom, é mesmo perigoso. Para os jovens é diferente, mas para um adulto dormir mais que 10 horas é mesmo perigoso. está bem? Para os velhos a mesma coisa dormir mais que 9 é também perigoso. Agora, isso que estava a dizer dos comportamentos pré-dorme-tum não é? Chama-se assim. É evidente que a gente andar sempre quer dizer numa panela de ferver até a hora de dormir não vamos desligar o interruptor de repente. O tal interruptor não existe, não é? Graças a Deus. E a outra coisa é que não podemos levar as preocupações para a cama. Há pessoas que preocupam com coisa nenhuma às vezes. Aquilo não tem importância nenhuma, mas começam a matutar naquilo durante a noite porque levam essas preocupações para a cama. Claro, e aí sim é também o tal ciclo vicioso em que não conseguimos dormir, ficamos ansiosos porque vamos dormir poucas horas, dormimos menos ainda. Depois dormimos mais, depois que horas são, depois vêm as horas, já só tenho não sei quantas horas para dormir e não consigo dormir pronto, e está a noite estragada. Está tudo estragado. Portanto, a ansiedade para dormir é um problema. E depois esta questão de estes pequenos ecrãs que nós muitas vezes levamos para a cama até para ver aquela última série antes de dormir, para consultar algumas mensagens, ir às redes sociais antes de dormir. pois, tem toda a razão. Os pequenos ecrãs são muito negativos, os adolescentes são terríveis atualmente. Telemóveis, tablets e afins, Os telemóveis e os tablets passam noites deitadinhos, quietos, a ver aquilo é assustador. Eu já vi. Então, todos os tablets, quer dizer, os ecrãs, no geral, as pessoas têm que ter cuidado com a quantidade, com as horas, semana de tudo, telemóvel, computador, televisão, isso é ecrãs. Percebe? E, principalmente, quem está em maior risco são os jovens, que agora só sabem resolver tudo no telemóvel, e as pessoas idosas, porque as pessoas idosas veem horas e horas de televisão. E ver horas e horas de televisão, às vezes é oito horas, percebe que já é completamente assustador, estão... Portanto, o excesso de tempo de ecrãs vai fazer várias coisas. Como temos uma estimulação luminosa, vamos dormir pior. Depois, como aquilo interfere no nosso sistema de decisão, vamos ter decisões alimentares erradas e vamos comer mais snacks e de coisas mais calóricas. Portanto, e como vamos estar mais sedentários, não é? Oito horas a ver televisão ou com os ecrãs dá um sedentarismo enorme. Como vamos estar muito sedentários, o risco da obesidade é enorme. Portanto, tudo se junta. Está tudo interligado. como a pessoa vai dormir mais tardiamente, vai produzir mais grelina e menos leptina, que são duas hormonas que controlam o apetite, a grelina aumenta, a leptina diminui e como com isto tudo vai ter mais apetite. Portanto, é tudo o que não se deve fazer. Lá está, temos de encontrar o tal equilíbrio e promover a qualidade do nosso sono porque tem de facto impactos gravíssimos na nossa saúde. É muito importante ter uma boa noite de sono, não é? Dormir bem faz bem a saúde. Exatamente. Doutora Teresa Paiva, muito obrigada por passar aqui pelo podcast Faz Bem à Saúde, por nos esclarecer acerca deste tema tão importante e que tantas vezes negligenciamos. Por favor, continue a partilhar connosco os seus esclarecimentos que são de facto vitais. Com todo o gosto. Obrigada e até breve. Nós por hoje despedimos aqui do podcast Faz Bem à Saúde. Já sabe que estamos sempre em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Procure também outros conteúdos relacionados com a saúde em medis.pt e já sabe que temos sempre encontro marcado para continuarmos a esclarecer os grandes temas de saúde neste seu podcast. Eu sou a Patrícia Figueiredo, estou de regresso no próximo episódio. Até lá, cuide-se!